Turma, vejam que vamos mexer hoje aqui, né? Uma Philips L5, né? Na parte eletrônica. Estou ficando sem voz. Ó, ele tem esse ruidinho. Vocês devem ter visto essa TV aí na internet, né? Rodando por aí. Ela tá com esse ruidinho e não tem som e nem imagem. É só esse ruído aí, horroroso. Bom, algumas coisas aqui a gente já consegue perceber de legal, tá? Primeiro que o tubo tá bem claro, tá? Então ele não tá escuro. Como ele tá com a linearidade fora, a gente também consegue perceber que o foco dele tá satisfatório, pelo menos. A gente vai ter certeza quando a gente colocar a imagem. A gente vai ter que arrumar essa linearidade aqui do vertical. Tá bem ruim, tá vendo? Aqui tá bem juntinho as linhas e aqui tá bem afastado. Então essa linearidade tá ruim. Provavelmente por capacitores, tá? Esse ruidinho é ruidinho provavelmente de fonte, tá? Porque você aumenta o volume aqui e ele não aumenta junto, tá? É só o ruído, ele é constante. Volume máximo, mínimo. Aqui é o brilho. A gente tem mudança de brilho. E contraste também é estar sem o botãozinho do contraste. Mas a gente já viu que provavelmente isso aqui é um problema na FI, tá? Eu acredito que seja, que tem uns indutores, essas TV Philips, elas têm uns indutores bem sensíveis, né? Bem delicados na parte de FI. Então pode ser que tenha algum problema neles, tá? Ela tem, parece que, algumas intervenções. A gente vai ver mesmo. Descobrir isso quando a gente abrir ela. Tá vendo aqui, ó? Aqui, aqui, parece que mexeram em transistor. Aqui tem mais, ó. É só das recentes, mas nem tanto. Ih, aqui, ó. Essas placas, essas Philips é muito ruim, tá? É bem ruim. É ruim de mexer porque é muito... É muito frágil. A própria... Às vezes a trilha, só de você esquentar um tiquinho só, um pouquinho só, ela já começa a descolar. Ó, vamos abrir ela aqui. Ela passa aqui. Bom, os capacitores... Ixi, aí. Essa aqui é a área do vertical, saídinha do vertical. Os capacitorzinhos, tá vendo? Ó, vai sair tudo fora. Os cimentzinhos, ó, que já regularam aqui, ó. Regularam bastante, ó, como já tá marcado. Esse aqui dá pra regular por fora da TV. Deve ser a altura, né? Deve ser a altura. E aqui é a parte de FI. Ó, nós temos... Deixa eu ver se eu acho um doutorzinho aqui pra mostrar. Ó, esse aqui, por exemplo. Aqui, ó. Isso aqui, cara, é uma desgraça. Ó, dá uma olhada. Tá vendo como já tá até oxidado aqui em cima, ó? Se bem que eu acho que tem uma cola verde também, viu? Mas isso aqui é tudo, a gente tem que ver... É... Se tá aberto ou não, tá bom? Geralmente eles ficam em série, tá? Nessa TV aqui, eles ficam em série. Deixa eu desligar a da tomada que eu tô ouvindo. Tic, 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 tic. Ó como que tá suja. Esse capacitor aqui, nossa, tá solto, né? Não tenho certeza da fonte, se é da fonte. Porque a fonte dela é aqui, tá? Ela tem algumas partezinhas de FI já ali. Acho que é do áudio, se não me engano, tá? Pelo que eu me lembro, tinha mais de um... Aqui tem um, aqui tem outro. Ah, aqui, ó. Tem mais dois aqui, ó. Tudo isso aqui a gente vai ter que conferir. E eu acredito que seja um deles aberto. A gente pode até fazer um teste antes de sair fazendo o recap, né? Porque o pessoal gosta de... Que acha o defeito, né? Só que eu acho que a gente vai conseguir fazer isso sem grandes problemas. Aqui pra gente é a nossa imagem. Nossa imagem. Eu já verifiquei qual que é o problema, tá? É bem simplesinho. É aquilo que a gente tava achando mesmo. Tá vendo? É uma bobininha aberta mesmo. Batata. E aquela primeira que a gente viu. Essa aqui, ó. Ela está aberta. As outras estão boas, eu verifiquei. Essa aqui está aberta. O que eu vou fazer? Vou tirar ela do circuito. E vou ver se eu consigo identificar onde que tá aberta. Pior que não parece que tá aberta aqui no pezinho, tá? Que parece que tá bom. Aí eu desmontei aqui, ó. Onde que tava o... A falha dele, tá vendo? Bem no comecinho aqui, ó. Eu comecei pro lado errado. Esse mais preto aqui, ó. É o pedacinho do fio aqui onde ele começa. Tava rompido. Eu não tava rompido aqui no pé. Eu tava na primeira voltinha. Comecei pelo lado errado, né? Agora vamos reenrolar. É... 45 voltas. Mas vamos cercar um pouquinho, umas duas, três voltas a menos. Não tem problema não, tá? É... O fiozinho tá aqui, ó. Fiozinho bem fino de cabelo, quase. Eita, perdi ele aí. Aqui, ó. É, vamos reenrolar, né? Vamos lá. Eu troquei os capacitorzinhos da fonte. Aqui um capacitorzinho. Ele já tinha sido trocado em dezembro de 93, tá? E aí a gente acabou trocando. Porque essa televisão, eu acredito que vai ser de uso, tá? Já tinha sido combinado fazer o recap dela. E aí aqui estão os recapzinhos. Aqui tá a bobininha que foi refeita. Não vou nem dar muito zoom, porque ela ficou bem feia, né? Tá bom, né? Só chega, já deu pra ver. Mas assim, o importante é que ela ficou bem firme, tá? Eu coloquei ali uma colinha pra segurar a posição, né? E tá bem soldadinho, não tem problema. Revisei aqui a parte de áudio. Tá tudo 100%. Troquei um transistorzinho aqui, que eu achei que tava... Não tava com o seu ganho total, né? Esse alto-falante não é original. Eu acho que ele tá dando uma diferençazinha também aqui no som, tá? Eu tô sem transmissão aqui. Ó, mas não tem mais ruído aqui. Não precisei aterrar, tá? Era aquele ruído que tava dando no áudio, era um mau contato no próprio... No próprio potenciômetro. Eu abri ele, limpei, fiz tudo direitinho. Ficou perfeito, tá? Inclusive, depois a gente vai ver que até a imagem da televisão, depois que eu fiz a limpeza no potenciômetro de contraste, ficou... 100%, cara, ficou maravilhosa. Você podia ver, né, que tava com um pouquinho de rastro. Se você voltar aí um pouquinho aí a televisão, o vídeo, né? Tinha um pouquinho de rastro, agora ficou perfeitinho. Então tá aí mais uma coisa pra gente, né? Potenciômetro também pode dar problema de rastros aí no tubo, tá? Ó, aqui, ó. Bonitinha, recapiada. Troquei esse capacitorzinho aqui. Eu gosto de trocar esse capacitorzinho. Essa aqui fica em paralelo com o diodo, mas esses capacitorzinhos aqui, geralmente eu troco, tá? Esse aqui é o original. Esses aqui não são ruins, tá? Mas eles costumam rachar aqui, ó. Esse aqui tá bom, no caso. Podia até manter. Mas acabei trocando. E só pra gente dar uma olhada aqui, que foi trocado também aqui, né? Esse aqui não, esse aqui é... Tava achando que ia ter que trocar, mas não precisou. Esses capacitorzinhos e tal. Esses aqui não são capacitores tão ruins, tá? Dá até pra... Assim, tá muito antigo, né? Eu gosto de fazer o recap deles. Mas eles não costumam sair muito do valor, tá? Tinha uns ciminzinhos. Ó, você pode ver que os capacitores são todos da data de 80, tá? 10 de 80. Então você vê aí... É... Deve ser aí do final de 80, 81, né? Sem ruído, ó. Zero ruído. Ficou muito bom. A imagem ficou muito linda. A televisão Philips tem imagens muito lindas. Pelo menos na minha opinião. Principalmente se as branco e pretas, né? Pra mim as melhores imagens são da Philips. Controle de brilho. Funcionando perfeitamente. E o contraste. Contraste aqui, ó. Tá sem o botãozinho, né? Ó. Sem ruído. Opa. Funcionando perfeitamente. Não tem mais aqueles rastrinhos que tinha lá no começo. Tá linda a imagem, cara. Maravilhosa. Que coisa, não? Mas é isso, turma. É um defeito relativamente comum nessas televisões. Relativamente simples também. É meio chatinho porque o fiozinho da bobina é muito fino pra se desenrolar e enrolar de novo, né? E aqui a bobina tava quebrada. Não era no pezinho, era no meio da bobina, né? Então tivemos que desenrolar ela. Mas deu certo, né? Espero que vocês tenham gostado. Vão dizendo aí nos comentários. Eu vou respondendo, né? Como sempre. E até o próximo vídeo, né, turma? Valeu. Muito obrigado mesmo, tá?